Vou te mostrar coi aqui, não, que é o corpo escultural. Isso é que pode, quer dar mito? Pode dar. E esse aqui deu 59.1 só por causa do... Nossa, mas eu queria estar participando, só que só agora eu estou motivada a participar. Olha que belezura que ficou aí essa. Não tinha leite nem banana, você falou, velho. Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece agora, bem-vinda, velho e feio. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero sim fazer like, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativa a notificação para receber todos os vídeos aqui no canal. E galerinha, é o seguinte, voltei de pH ontem. Minha velha ainda está aqui, ó, para eu te fazer. Ainda não te fiz, ontem eu cheguei, fiquei com o Victor, matei a saudade. Meu benzinho, me dá um beijinho. Vou te mostrar coi aqui, não, que é o corpo escultural. A pessoa que pode, quer dar mito? Pode dar, viu? É dar mito, é hoje que eu tô com a barra. A gente ficou assistindo o filminho, descansando e curtindo uns aos outros, né? Porque a vida é assim. É, é. Aí, agora, hoje já chega para o fogo. Aí depois eu arrumo a mala. Mas tô calçando aqui o tênis agora, terminando de calçar o tênis. Vou até fazer um fake news ali só para ficar bonito no vídeo. Mas tô calçando o tênis porque a partir do card, hoje começa o projetinho. Hashtag 60 dias no fogo. E você vai estar concorrendo a suplementação de mil reais na barra de suplementos. Então, tipo assim, galera, mil reais de suplementos vai dar para você fazer a festa. Então, se você for esperto, vai conseguir escolher os suplementos bacanas. E que vai durar aí até o ano todo para você. Então... Gente, vamos supor que daqui a 10 dias você fala... Nossa, mas eu queria estar participando, só que só agora eu tô motivada a participar. Você vai poder participar, mas você não vai estar concorrendo à suplementação, beleza? Beleza! Então, partiu o card, partiu tudo que eu vou explicar tudo direitinho para vocês, beleza? Fui! Fui! Estou com o pouquinho da barra de suplementos. Estou descendo, porque partiu, né? Aí eu vou ver um pouquinho como vai ficar depois, né? Depois o Victor vai me ajudar a fazer um antes e depois também. E vou postar para vocês, né? Então, eu vou começar aqui com o elíptico. E, galera, é muito legal que se você não tiver um reloginho desses aqui para medir seus batimentos cardíacos, tenta ir em algum lugar, né? Tipo, academia, que consiga medir os batimentos. Por exemplo, mesmo se você não tivesse esse reloginho, esse elíptico aqui que a gente tem, ele mede os batimentos cardíacos aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui para começar e bora. E, galera, é muito legal. E, galera, é muito legal. 10 minutinhos realizados. Ai, o Victor, velho. Acabou o meu card de 50 minutos. Parabéns, primeiro card do projeto concluído. Concluídaço. Estou cansado, velho. Olha, galera, a gente acabou de pesar ali no vídeo do Victor. O Victor deu 96.9 e eu 59 redonde. Lembrando que o Victor vai ser para ganho de massa, né, Bem? Fica gigante. E agora a gente vai tirar aqui as fotinhos. E agora a gente vai tirar o taro a transcecação. E aí 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 E aí, suba! Anda! E aí galera o peso em jejum deu 59 e esse aqui deu 59.1 só por causa da câmera aqui de sei lá que eu tô segurando. Olha galera, tô fazendo almoçinha aqui, franquinho, com a cebolinha, a roça tá quentando, tô picando um tomatinho fazendo uma mandioca aqui ó, né, fried. Mandioca pode também, a gente vai usar, como a gente vai usar a dieta flexível, a gente vai pesar os alimentos certinhos e eu vou ter que comprar mais salada, né. Eu depois, hoje eu vou comprar aqui saladinha, mas por hoje ó, vai ser tomatinho, porque a salada vai ajudar, como a gente tá fazendo a propriedade de emagrecimento, né, a salada vai ajudar a saciar mais e tudo, e você não vai ficar querendo estar com as vidas escadas durante a refeição. E outra coisa também galera, é água, água, tá? Vamos tomar água porque é também essencial, porque às vezes você nem tá tipo com fome, você acha que tá com fome, mas era necessariamente, você precisava só hidratar seu corpinho. Então vamos nos hidratar, manter a gente bem hidratado, que água é uma chave de sucesso pra tudo, tudo, tudo. Olha galera, almoçinho já colocado, coloquei aqui 40 de mandioca, 120 de frango e 30 de arroz. Ainda vou receber meus de macros certinho, mas por enquanto tô fazendo assim. Tá bom, Colt? Sim. Tá bonitinho o seu prato, hein. Faltou mais saladinha, né? É, é um alface, né? É, mas vamos comprar isso. Então é isso, galera. Bora comer, porque espero que esteja gostoso. Ah, vai tá. Se não tiver, nós vamos comer do menos isso. É. É verdade. Gente, acabei de pesar ali, deu 60 gramas de whey, tá? Tô usando aí esse da Growth com essa scoop aqui de chocolate. Então, é, usar isso aqui, duas receitas, tá? Pra mim e pro Vitor. Aí eu fazer camadas aí, vai dar umas seis panquecas ou eu vou dividir em meio. Mas aí vocês vão me acompanhando aqui. Dois ovos inteiros e duas claras, tá? Lembrando que é pra mim e pro Vitor esse aqui. Então uma pra que você for fazer uma receita, um ovo inteiro e uma clara. A nossa calda, a gente vai usar esse meu aqui. Meio free, que é zero açúcar. Que eu vou fazer uma caldinha com ele e com maçã, tá? Vou ensinar a calda separada pra vocês, mas primeiro vamos fazer a base das panquecas. Lembrando, essa panqueca é a low carb. Então, a gente vai caprichar no Whey e caprichar também no Whey, que eu queria falar. Vamos misturar bem nossa panqueca totalmente proteica. Provavelmente a gente também não vai usar o leite, que não tem leite desmatado aqui. Mas se tivesse, eu ia colocar um pouquinho de leite. E essa panqueca aqui eu vou usar um pouquinho de farinha de adenha, tá? Só pra ela ter um pouquinho de carboidrato também. Mas vai ser bem pouquinho. Vai ser 20 gramas que a gente vai usar, só pra dar uma consistência um pouco mais maleável, porque senão ela fica muito dura só com clara e com leite. Mas não necessariamente você pode, se tiver um momento muito restrito, você pode tirar a aveia. Ela vai ficar um pouquinho mais durinha, mas como a gente tá iniciando agora o nosso projeto, a gente não precisa restringir muitos alimentos. Vou usar aqui também um pouquinho de aveia. Nossa amiga Balance, ela vai tá misturar, manda junto com a gente aí. 20 gramas só, continua a mistura e já pode ir pro forno. Se a gente fosse usar leite, né? A gente fosse usar uma quantidade maior de aveia, banana, se a gente fosse misturar mais ingredientes da nossa panqueca, aí eu misturaria no liquidificador. Mas aqui não vai ser preciso, na mão mesmo já. Ih galera, hoje eu vou ensinar também a calda de maçã com canela e mel. Nossa, esse mel zero da Bela Suplementos fica uma delícia. Sabe aquelas panquecas, sabe? Se você fala, nota faltando alguma coisa, aí às vezes é só um molhinho por cima. Dá pra fazer fit também, fica bom. Olha só quando você vai pôr na aveia, tem uma consistência melhor. Agora a gente vai ali pro forno, tá? E já vamos jogar nossas massinhas na frigideira. Ó gente, já vou deixar aqui, ó, ela pré-aquecendo, tá? Já eu joguei aqui pra untar ela. Vem aqui, olha só, ó. Só sprayzada mesmo e isso ainda vai passar um... Esse aqui, ó. Aí eu enrolo assim e espalho. Até se você tiver azeite, é bom você fazer isso, tá? Vamos colocar isso daqui, que é o mais baixo. Aí a gente põe o mais baixo no baixo, tá? Pra aquecer e colocar aqui, que se você não quer que eu pode queimar. Aí agora, ó, eu coloquei um pouquinho de água, um pouquinho mesmo, não chegou nem 600ml, ou uns 50ml. Só pra ela ficar um pouquinho, porque ela tá muito durinha. Só pra ela ficar um pouquinho mais maleável, pra gente jogar na frigideira. Senão ela já vai muito encorpada pra panela, sabe? Mas gente, nossa frigideira já tá bem quente, então a gente já pode jogar. Jogar só um pouquinho no meio e virar a panelinha, tá? A consistência dela tá mais durinha do que eu queria. Dá pra jogar mais um pouquinho de água. vou virando assim, ó. Só pra ela ficar um tamanho um pouquinho maior também. Aí, ó. Aí agora a gente só vira ela e prontinho. Enquanto isso, vamos picando nossas maçãs? Eu pesei ali, as duas deram 120g. Então eu vou cortar com casca mesmo, tá? Que a casca dá um saborzinho gostoso também. Pega uma palhaça assim, ó, pra gente fazer nossa mistura da calda. Ó, fica de olho aqui, pra dar já o ponto da gente virar. As panquetinhas. Agora que vai sem quebrar. Hum, ficou bom. Ficou bom. O verdadeiro Masterchef sempre experimenta a sua comida. Tá certo então, parabéns. Ficando aqui a maçãzinha. Já na panela, tá? Que aí a gente vai já colocar ela um pouquinho com água. E um pouquinho já com a canela. E o mel. Nosso mel zero. E o ideal é esse aí, ter um pouquinho de chile e tal. Dá pra dar aquela crocânciazinha, sabe? Mas o meu chile e tal acabou. Mas se você tiver aí, põe um pouquinho de chile e tal. Que vai dar uma crocância muito boa. Ó, galera. Fiquei com raiva que a avó encalou. Achei que tava gravando. Mas enfim, falei aqui que eu piquei algumas maçãs aqui. E um terço eu deixei aqui pra elas ficarem crocantes. Coloquei aí 200ml de água. Fiquei canela, muita canela. Porque eu gosto de canela. Se você não gosta de canela, não usa canela. Mas se você gosta pouco, você usa pouco. Eu usei muito, porque eu gosto muito de canela. Aqui, agora, por último, a nossa caldinha vai vir esse molho aqui, ó. Que ele é muito gostoso. Que ele é zero açúcar. Tem esse e o meio. Qualquer um dos dois vai servir, tá, galera? Esse aqui, se você precisar... Opa! Molho em zero. Tem lá na barata de suplementos, tá? Com cuponzinho de desconto básico. Consegue mais desconto ainda. Colocar mel. Eu coloco ele pra adoçar e dar o caramelizado. Então eu coloco assim, ó. Essa quantidade já tá boa. Galera, tá vendo que tá borbulhando já? Tá quase na consistência boa. Ainda precisa de um pouquinho mais, tá? Misturar um pouquinho. E vou fechar mais um pouco. Panquequinhas aqui, ó. Já tem três por vidro. Na minha, falta uma. Na minha, vai ter duas camadas. Gente, nossa caldinha chegou na consistência perfeita. Pra ver, tipo, caramelizar com o resto da água que a gente pôs. E agora, tentando desligar e colocar nas panquequinhas. troca de prato pra ficar mais bonita. Olha que belezura que ficou aí essa. Panquequinha do Victor tem mais maçã que tem mais carboidrato. Usamos essa calda aqui, maple, pra fazer o segredinho. E a minha tem duas. Ai, Bárbara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar calda zero. Galera, dá pra fazer do mesmo jeito com a maçãzinha e com a canela que eu falei. Só não vai ficar essa cremosidade a mais. Esse saborzinho de mel a mais. Mas dá pra você caramelizar a maçã com um pouquinho de adoçante ou xilitol, tá bom? Que fica bem gostoso também. Já dá aquela salvada. Então, assim, o mel mesmo é só se você tem condição de agregar sabor a mais, sabe? Na sua dieta, nas suas refeições. Então, esse aqui, o maple, são meus preferidos. E, ó, eu vou fazer uma receita bonitaça, galera. Ó, pra sério. Tô gravando, dá um oizinho pro canal. Eu vi, Ueli. Gente, Vitória, até agora tá acabando. Qual que é a nota? É porque, tipo assim, faltou ingredientes, né? É, faltou. Porque a gente não quis pôr, né? Não, né? É, não tinha, não tinha. Não tinha leite nem banana, você falou. É, mas aí banana a gente já não ia pôr, né? Pra ficar mais pronta aí. Eu ia. Ia. Tinha banana? Tinha não. Ficou faltando leite e banana. E, geralmente, a gente pôs espaço de amendoim. Só que a gente não pôs a cerveza. Só caldinha, banana e canela. Ficar mais light, né? É, tá gostoso, mas tá com gosto de fit. Tô ficando finalizando a minha. Tá bem gostosa, né? Assim, ela fica um pouco menos massinha que tu geralmente fica também, porque a gente não pôs dois ovos inteiros, né? Dois ovos inteiros que fica bem massinha. Mas, assim, fica mais fit e a gente poupa gordura. Dois mil anos depois. Galerinha, pra finalizar, um cardzinho depois do treino, né? 45 minutos pós treino. E esqueci minha garrafinha, mas a hidratação tá aqui, ó. Mas é isso, galera. É, agora eu vou fazer meu último card do dia. O dia está quase completo. Só chegar, tomar um banho e fazer a última refeição, que é a refeição pós treino. Já vou deixar aí na tela pra vocês. A última refeição. Vou comer 40 de mandioca e 120 de frango desfiado. Praticamente a minha ocasião é o almoço. E é isso. Estamos animadas. Já tem muita gente mandando lá no Instagram. Hashtag 60diasnofoco. Tô muito, muito animada. Vocês animando junto comigo. E é isso. Já se inscreva no canal se não for inscrito. Se tiver notificação pra receber todos os vídeos do canal. Tchuuu. Vou de like. E até o próximo vídeo. Oi, gente. Boa tarde. Daqui a pouco, ó. Partir a academia. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Então, como vocês viram, agora eu vou estar compartilhando um pouquinho da minha rotina alimentar aqui com vocês. E vou tentar compartilhar um pouquinho dos meus treinos. Eu entrei e eu e meu namorado a gente entrou no desafio da Bárbara de 60 dias.